O Capoeira Brasil, esse ano, está fazendo 35 anos, tá? E ele foi fundado em 1989, por três mestres, né? O boneco, que hoje está na... ele fica no Rio de Janeiro, Estados Unidos, o mestre Paulão, que hoje vive na Europa, e o nosso mestre Paulinho Sabiá, que está aqui hoje, tá? Então, uma salva de palmas para o mestre Paulinho Sabiá, que é... Aí, o mestre fez aniversário ontem, né? Então, a gente vai cantar um parabéns para ele também. E, assim que eu formar aqui a bateria, a gente vai fazer uma musicalidade, antes de eu chamar o restante dos capoeiristas, tá bom? Aí tem o mestre aqui também, que é uma referência em Minas Gerais, né? Na capoeira, no mundo todo, tá? Mestre Jairinho! Uma grande referência para nós também, no Grupo Capoeira Brasil, daqui de Minas Gerais, Belo Horizonte, mestre careca! Olha o tamanho do menino. Também aqui, uma referência para mim, na capoeira, também no Grupo, e é meu parceiro aqui nas atividades de rodas, né? De batizado, né? É um grande amigo que eu tenho. Formado Bambu! Esse capoeirista aqui, ele é fenomenal. Ele deu uma aula na quinta-feira, né? E conheci em 2019, um excelente capoeirista, não tem nem o que falar. Acho que todo mundo gostou da aula dele. É uma alegria ter ele aqui, tá bom? Lá de Natal, formando piloto! Esse capoeirista aqui é meu parceiro também. É difícil de jogar com ele, eu sou fã dele, mas uma hora aprendo a jogar com ele. Formado em charuto! Do Rio de Janeiro! Antes que eu chamar os demais capoeiristas, tá? O grupo tá fazendo 35 anos. E tem uma música que eu gosto muito, que eu vou pedir pra todo mundo cantar comigo aqui. Pode ser um sombento grande, cadenciado, viu, mestre? Só que eu vou... Todo mundo vai cantar comigo a escroça e o coral, tá bom? Quando eu começar aqui, vocês vão saber qual que é. Somar dinheiro não carregar, é culpa tua. Somar dinheiro! Vamos lá! Sou capoeira, ninguém vai me segurar. Sou brasileiro, com a mão bato no pego. Sou capoeira, brasileiro, a ele derrubou. Eu sou meu dinheiro, sou meu dinheiro, não carrego pra ganhar. Agora! Sou capoeira, ninguém vai me segurar. Sou brasileiro, com a mão bato no pego. Sou capoeira, brasileiro, a ele derrubou. Vamos continuar comigo, ó. Isso aconteceu em quatorze de janeiro, no ano de novecentos e oitenta e nove. Em Iberó, mestre Paulo do Sabiá, no Rio Mestre do Neto e o Paulo do Ceará. Sou mangueiro, sou mangueiro, não carrego pra ganhar. Sou capoeira, ninguém vai me segurar. Sou brasileiro, com a mão bato no pego. Sou capoeira, brasileiro, a ele derrubou. E pelo mundo, o nosso grupo se espalhou. Foi pra Holanda, França e Alemanha. Conquistou o mundo, com a paz do coração. Sou capoeira, Brasil, foi para a terra e o jantão. Sou mangueiro, sou mangueiro, não carrego pra ganhar. Sou capoeira, ninguém vai me segurar. Sou brasileiro, com a mão bato no pego. Sou capoeira, Brasil, a ele derrubou. Esses mestres aqui, formados, são os nossos ancestrais vivos. Porque eles ficam mais de 50 anos conosco aí. Tá bom? Salve de palmas. Aí chegou um mestre aqui agora, né? Que é uma referência pra mim também na capoeira. Fiz amizade há pouco tempo. Um grande cantador. Foi um bom trabalho aqui em Belo Horizonte. Mestre Zé Baixinho. Aí agora eu vou chamar... Muito obrigado, tá? Por vocês terem participado desse momento inicial. Eu vou chamar os demais amigos. Aí quem eu for chamando, eu vou pedir pra vocês fazendo um circo aqui. Pra não atrapalhar quem tá assistindo. Tá bom? Se alguém atrapalhar vocês, vocês me falam? Que aí eu jogo com eles. Lá de São Paulo, Jundiaí, aqui só tem amigo, tá? É, só amizade. Aqui é parceria. Formando o Corrado! De Ponte Nova, do Grupo Senzala. Esse ano ele vai se formar. Vai ser um grande evento lá em Ponte Nova, tá? Já tô convidando todo mundo, tá? Então, do Grupo Senzala, contra Mestre Leandro. É, eu vou ter que pegar minha cola aqui, eu fico nervoso aí. Tô esquecendo. Do Grupo Senzala. Do Grupo Muzenza. Grande parceiro que eu tenho na Capora aqui de Belo Horizonte. Contra Mestre Pitu. Do Rio de Janeiro, esse cara é bravo. Formando o Garrote. Além do Bambu, que a gente faz muitas atividades aqui, tem alguns alunos que são meus amigos de caminhada aqui no Belo Horizonte. O Grupo, né? A gente faz muitas atividades juntos, né? Formando o Ratão. Formando a Mosquitinho. Do Rio de Janeiro, Professor Búfalo. Aí você pode ficar. Quem for chamando, vou pedir pra ficar aqui do lado dele. De Vila Velha, a enciclopédia da capoeira capixada. Esse é meu grande amigo. Professor Queninho. De Vitória, Espírito Santo. Grande capoeirista também. Professor Peixe. Do grupo... Você não esquece o nome do grupo. Esquiva Brasil, Professor Perna. Obrigado, Perna. Mais algum professor aqui que eu não chamei? Agora eu vou chamar os instrutores, tá? Instrutor Pato, do Rio de Janeiro. Aí tem só que a galera responsa, né? Instrutor Charles, de Jundiaí. Instrutor Caramba, de Jundiaí. Estrutor Papalegas, de Jundiaí também. Mas São Paulo vem com ele. Instrutor Blackout, de Jundiaí. Deixa eu chamar os outros. Deixa eu chamar eles. Eles vão atrapalhar eles. Eles não podem ser atrapalhados aí. Estrutor Mareca, meu irmão, hein? Olha lá. Divina Velha. Graduado Fumaça. Cartil de Bernardo. Estrutor? Amnésia. Saiu palmas, chega aí. Agora eu vou aqui, a qual estou bem escutando, são os meus alunos. Estrutor Lagosta, salva de palmas. Estrutor Cebola. Muito obrigado a todos vocês, tá? A gente vai fazer uma roda aqui, só com os escrutores. Primeiro mestre. Depois a gente vai fechar com os professores pra cima, tá bom? Aí vocês podem chegar mais pra frente aqui, sentar aqui e animar esse coral e a palma, tá bom? Pode dar um pouco de lado. Até mais. É. 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 Amém. 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 Pessoal, quero agradecer aqui, mais uma vez, a todos os meus alunos na sala de palmas. Aos familiares que vieram assistir aqui, prestigiar a sala de palmas. Agradecer aqui o Pico. Palito. O Palito, ele é do canal Capoeira Arte que Encanta. Sempre está aí, nos apoiando aí, tá? E fazendo a cobertura do evento. Brigadão do Palito. Palito não tem nada, mas é o Patrícia mesmo. Olha o tamanho do meu. E agradecer a Joyce ali, ó. Que ele é pra me aguentar, hein? Amém. Aplausos. E o senhor também tá assistindo aqui, ó. Salve palmas a Ellen. A minha aguentada aí, tem paciência. Agora só a professora assina aí. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí Obrigado. 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 E aí você, né? E aí você, né? Vocês vão pegar o comandinho, você aqui, você aqui, ó. Frente pra todo mundo lá. Vamos fazer uma ginta pra uma prática, vocês sabem? Frente pra todo mundo. Fala, Mestre. Imagina aí, ó. Com o meu primeiro cabeça, ela vem. Vamos lá, cadazinho? Vamos lá. Fala, gente. Defende o rolê. E não sei nada pra fazer a cocorinha. Estou, escura. Estica uma perninha lá pra frente. Faz um rolê, vamos lá. Fala pra gente, bora. De novo, cocorinha. Estica a outra perninha, vai no rolê. E aí, bora. Isso. Agora cuidado com o amigo do lado, hein? Tá bom? Vamos fazer uma meia lua de frente e a estrelinha. Não pode bater no amigo do lado. No meu ensinado, hein? Tô. Meia lua. Estrelinha. E volta pra gente. Bora. Com a outra perna. Com a outra perna. E aí, oi. Estrelinha. Agora procura um amigo gigante pra mim. Tô. 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 Um, dois, dois, três, dois, três, dois. Vai lá, um, dois, três, dois. Olha lá, passa por baixo. Beleza, galera. Beleza, galera. Abre a palma pra ele. Gostaram? Sim ou não? Você acha que eles merecem uma corda nova? Sim. O Dani e o Paco vão trocar de graduação. Eles vão pra terceira graduação infantil, que é a branca pontinha azul, tá bom? E a Duda e a Esther, elas vão ser batizadas, vão pegar pela primeira vez a corda. O batizado de capoeira não tem nenhuma conotação religiosa, tá? É uma tradição criada por Mestre Bimba na década de 30, onde o aluno formado, depois de completar uma sequência, ele ganhava o lenço na época. Com o passar do tempo, a gente manteve essa tradição com o batizado de capoeira, onde eles ganham a primeira corda e jogam com os mestres, tá? E são reconhecidos no mundo da capoeira. Então, uma salva de palmas pra Duda, pra Esther e o Dani do Paco, tá? A Esther e a Duda, eu vou observar o jogo delas, que eu tô ainda em dúvida no apelido delas, tá bom? Então... Pontinha azul! Então, uma salva de palmas pro Dani e... Aplausos , então tá bom, peraí... Aplausos Obrigado. 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 Muito bom. Estrela, Caracol, Dani e Paco. O Dani e o Paco, eles são pequenininhos ainda. Então, não deixa a criança crescer mais, né? Alguns anos, quando tiver marozinhas, a gente entrega um atendido pra eles. Tá? Então... É... Fica lá perto delas aí. E os mestres, vamos jogar com eles aqui, os professores, formados. Chega pra cá, todo mundo. Fica lá pra trás. Fica lá pra trás. Fica lá pra trás. Isso. Vamos lá, hein? Pera aí. Fica lá pra trás. 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 Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. O poder de um povo para a sua vida E a minha vida, a minha vida E a minha vida E a minha vida, 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 a minha vida E a minha vida E a minha vida, 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 a minha vida E a minha vida E a minha vida E a minha vida, a minha vida E a minha vida E a minha vida E a minha vida, a minha vida, a minha vida E a minha vida, a minha vida, a minha vida E a minha vida, a minha vida, a minha vida E a minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida A moça da porta está aí, não? Ô, Mestre, deixa ela bater lá, a cadela é melhor. Cadê a palma? Aplausos 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 Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Sim! Sim? Sim! Vou entregar muitas regulações E também, a participação Também é batizada Aplausos Nesse lugar, com a grande morte Aplausos 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 Depois da porta Aplausos É uma maça Boas lindas, essa coisa. Vamos ficar na terra. Eu vou chamar aqui. Aqui é Guedes, uma palma. Muito legal, a porta amarela aqui. Muito merecido, tá? Não tem o que falar. Eu vou falar com o próprio, porque ela já sabe. Avião! Obrigado! Obrigado. A gente pode usar a porta amarela, a porta amarela, a esquerda ali, o controlador ali, ó. Aqui, a porta amarela. Não. Aqui, a porta amarela, os abusos, a porta amarela. Aqui, a porta amarela, a porta amarela, a porta amarela, a porta amarela! Bateia, Bateia, Bateia Bateia, Bateia Bateia, Bateia, Bateia Opa, tira! Opa, tira! Opa, tira! Amém. 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 Amém galera. Chegou aí vocês que estão atrás de porta. Aqui é o Gavião. Salve de palmas de novo pra eles. Vamos tirar um papo pra eles aqui? Ah, por favor. E pros professores que jogaram. Vamos lá. O pessoal que já é corda laranja do grupo Fica aqui na frente, por favor Galera de corda laranja, fica aqui Tem a corda branca e laranja, pode chegar aí do grupo Vou entregar uma corda laranja que vai formar, aí, integrar essa equipe aí, tá? Biquinho, salva de palmas! Parabéns, Biquinho! Como colocar a corda, vocês vão tirar a foto aí, todo mundo junto Junto ali, no meio ali, vamos tirar a foto deles Parabéns Agora vocês abaixam a língua do cantinho Todo mundo aí de corda laranja é do grupo Vamos jogar Uma mesa Um mesa 避iei Voce Vai para lhe dois Da vida que leva o rei Da vida que leva o rei Foi E a vida que leva o rei Se é nome na corrida É Lvinha Amém. 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 Parabéns, Biquinho. Pessoal, quando nós iniciamos aqui, vamos chegar para trás aqui, vocês vão me avisar, hein? Está vendo aqui? Aí vocês vacilaram, eu ia pegar um por um agora. Pessoal, nós fizemos uma rifa para o evento, quase setembro. Então, eu vou começar a fazer o sorteio a partir de agora, em muitos momentos. Mas antes, chegou aqui no evento depois que eu apresentei, daqui de Belo Horizonte, ó, Mestre Chico Aleba. Fala de palmas. Obrigado. O mestre tem uma roda lá em Venda Nova, muito boa. Todo terceiro domingo do mês, vamos embora lá. Segundo, perdão, mestre. Também aqui de BH, Mestre Custela, salva de palmas. O mestre Custela foi, é quem me alugou essa estrutura aqui, ó. Quem quiser, tá, galera de BH aí, ó. Só procurar ele aí depois. Obrigado, Custela. Tá bom? Mestrando o Caburé, salva de palmas. O Caburé, ele tá vendendo uns berimbals muito bons. Ele trouxe durante a semana toda. Galera, galera comprou, né, gostaram. Quem quiser, procura ele ali. O Fabinho também, que tem um berimbal muito bom ali vendendo, tá? Ó, quem quiser um berimbal legal, procura eles, tá? Qualquer ordem aí, gente? Formando o Virote. Salva de palmas. Do grupo Abadá, aluno do, do professor, eu não sei se ele é meu professor, mas é o professor Boiadeiro, meu grande amigo, tá? É, graduado. Deixe, salva de palmas. Deixe, tá junto aí na volta pra ele. Tem um tempo que eu tenho um dedo, mas... Obrigadão, né, que tá vindo aí. É de casa, tá? Eu vou sortear aqui agora... É... Tá vendo essa camisa roxa aqui, ó? É a camisa do Prius BH, que é a minha empresa de atletismo, tá? E eu deixei essas camisas em casa, pra trabalhar. Mas eu vou sortear mesmo assim, que eu vou entregar hoje ainda. É enorme do lado, pra gente. Só os dois que ficaram em casa, tá? O número é de 1 a 100, tá bom? Aí eu vou sortear aqui, vou mostrar pra vocês. Se alguém ganhar, daqui a pouco eu vou lá e busco pra vocês. Sem internet, me ajudar. 44. Tchau, tchau, Dani. Obrigado. 44, tem alguém? Não tem 44. Vamos passar pro próximo. 23. 23 é o da Kátia. Aí, ó, salva de palmas, Kátia. Sorte tudo, hein? Aí não tem como não errar. Eu levo lá pra vocês, tá vendo? Aí é dela, né? Se eu não. Vou sortear outra camisa, hein? Do Prius BH. Número 10. Paulo Ramos é meu amigo, lá de Portugal. E aí eu vou dar um jeito de mirar isso pra ele. Dá uma salva de palmas. Pessoal, levanta ali pra mim o ursinho ali, ó. E daqui a pouco eu vou sortear esse urso aqui. Vou sortear um berimbau, um pandeiro e mais duas camisas do BH Poeira. Quem quiser comprar uma rica ainda, eu tenho, tá? E aí vocês só levantam a mão pra Joyce ali, ó. Tá bom? Chama ela aqui. Quem puder ajudar, eu agradeço, tá? A galera de corda vermelhazinha fica aqui na frente. Favinha. Só tem um? Tem não, é? Ah, pitana. Cadê o sumido? Aparecido. Tem mais alguém vermelhazinha? Sumido. O sumido começou com a Poeira comigo em 98. Mas aí ele parou no meio do caminho e voltou agora. Então, obrigado, sumido. E agora mora lá em Jundiaí. Aí apareceu. Agora é aparecido, tá? Não é mais sumido. Tá bom? A graduação vermelha e azul é a última corda de aluno, tá? E é uma corda muito importante. Onde, nessa fase, o aluno vai se preparar pra um dia ser graduado. E aí, se quiser, começar a trabalhar com a Poeira. Então, ele tem esse período ainda que vai se preparar. E a gente vai preparar esse aluno, tá bom? Então, essa galera aqui é a responsa. Quatro deles estão comigo desde 2018. Um deles, o professor Ratão, está comigo desde 2022. Então, essa galera é a responsa, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Vou chamar aqui agora o primeiro. Então, o palmo dele, tá? Borracha, só para o cara é que eu sei lá. Chope! Chope! Depois vocês perdiam pra conferir chope. Aleluia! Chope! 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 Vaginta! 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 Em 2022, 23, eu pedi pro Bagdad pra ele guardar os meus instrumentos, que eu não tinha espaço na minha casa, né? Agora ele se alcançou de tudo. Eu não tenho mais dinheiro. Eu tenho que ficar pedindo. E aí, fui montar uma orquestra, se interessando, e o ano passado, depois que o mestre me chamou a atenção, né? Eu falei, Bagdad, pelo que vem, a gente não pode dar esse momento, mas não quero mais ser chamado a atenção. Aí, a gente fez uma investimento, a gente teve um ano inteiro. Meu, a gente teve uns 18 berimbals, né? 22 berimbals, a gente começou a estudar com o mestre Wilson, lá de Jundiaí, né? Com o auxílio também do mestre Paulinho Sabiá. E eu acho que o que vocês viram aí nesse evento ficou bem legal, né? Obrigado, mestre, obrigado à galera de Jundiaí também, que sempre me ajudam. E parabéns também ao Bagdad aí, se gostaram. E a galera, não só o Bagdad, como todos os alunos, a gente está fazendo um treinamento de musicalidade todo mês. Para melhorar essa parte aí, não só essa turma, como desde o Corre da Branca, até os meninos de Corre da Azul também, tá bom? Parabéns a todos. O próximo. Java! 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 Deixa eu entender uma coisa, que eu vou ter que mudar para o nome dele, mestre. O cara vem com essa onda aqui, porque eu... Mestre, por favor. Olha o Java! Java! O Java, além dele treinar comigo, ele treina com o mestre, treina comigo em terceiro, segundo e quarto, ela começa. Ela está com o mundo, está com ela. Parabéns, Java. Isso aí. Vou chamar de meu papel, o fantástico. Esse aqui é meu parceirão também, todo mundo é, mas... Todo mundo aqui ficou muito boa, parece que também é muito. Samurai! Bambu! Bambu! Parabéns a essa turma aí, espero que vocês continuem aí treinando, evoluindo, tá? Agora é um novo caminho aí, para vocês um dia se tornarem igual, tá bom? Faça aí, ó. Deixa eu dar uma foto aí para ele ver, vamos lá. Deixa eu dar uma foto aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Música 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 A galera que tocou de forma, que jogou aí também no caminho, parecia assim, não é? Olha só. Olha a foto aí, ó. Muito bom. Olha lá, vamos lá. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Muito bom. Valeu. Palmas pra eles aí. Agora, pega uma camisa pra mim. Qual que eu marquei? Se a pessoa for maior, a gente entrega a outra. Vou sortear aqui. Cadê a Joyce? Vou sortear mais um número aqui, tá? Número 47. Quem é 47 hoje? Vê se tem... Tem certeza? Vou sortear o... Número 4. Paulo Ramos. Mais um. Mais um pra ele. A sala de palmas. O Paulo... O Paulo... Ele tá com o maior número de chances. 37. 37. Quem é? 37. Deixa eu ver um pouquinho. Baleado! Salva de palmas pro Baleado. Vai deixar com o Bambu. Cadê a camisa certa? O Baleado. O Baleado, que é aluno de Bambu. O Bandeiro. Cadê o Bandeiro, Bagdad? Por favor. Vou sentar o pandeiro agora Número 81 Tem certeza? Está noventa e um Outro aqui Cinquenta e cinco Também não? Mais um Nove Acho que é o Paulo Opa Pedro Eustache Que é um dos guias do Filhas BH Uma salva de palmas Um abraço pra ele No final aqui Vou sortear o berimbau Um bichinho de pelúcia Que foi uma doação Do nosso amigo Cadê o clube? Pelúcia, pelúcia Vou contar a história aqui Ele treina comigo Só que lá na praça da Assembleia Ele é clube No bambu ele é pelúcia Aí vocês decidem Obrigado Daqui a pouquinho Eu vou sortear então o berimbau No 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 Celic Tá? Ainda tem tempo Quem quiser ia votar Vamos fazer um jogo Mestre Os graduados Que eles finalizarem Agora Vocês podem fechar aqui Os convidados Podem fechar a cadeira O Palito O Guinelli O Mestre Guinelli também Salva de palmas Desculpa Deixa eu não atrapalhar a turma ali Vocês podem chegar até mais pra frente Aqui Não pode cortar Vem mais Vem mais Vem mais Pode fechar Pode fechar Fechando pra frente Aqui Vocês também Obrigado Vem mais Amém. 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 presentes, é o mestre Paulo Sabiá, os mestres, os formantes, o mestre, os pais, todos os alunos, ano que vem tem mais, tá bom? Então vamos continuar aí a pegada, tá bom? Lembrando que na última semana de julho o mestre vai estar fazendo o nosso exemplo lá, o meu, o nosso grupo, que é o Roda Cultural, então, a galera do grupo aí não está convidado não, tem estimado. Deixa eu, eu tinha esquecido, falei ontem, esse Roda Cultural é um programa novo, ele na verdade é uma ampliação do curso no Alto de Professores, mas com outra pegada, bem mais atualizado, é um evento que esse agora é fechado só para o grupo da Moira Brasil, é só a galera do grupo mesmo, mas a gente pretende no futuro poder abrir para os amigos também, e esse evento vai ser o pontapé inicial, inclusive eu estou usando a data do meu evento, que eu faço todo ano, o último final de semana de julho, para fazer esse evento. Então, esse ano, os amigos, infelizmente, não vão ter espaço nesse evento, mas são convidados sempre, e como eu falei, em breve a gente pretende abrir para todos. Então, a importância de vocês estarem lá para a gente poder dar esse pontapé inicial, tá bom? O tempo é curto, do 24 ao 27 de julho. Obrigado. Vamos sortear agora o Berimbau, cadê o Berimbau? O pandeiro da Cunha. O Berimbau, cadê o Bagdad? O Berimbau, o Sorpeia. Olha que bonito, hein? Olha ali, ó. Vamos ver, boa sorte aí. Número 98. Quem é 98? É o Fabrício Fante, é o meu amigo lá de São Paulo. Ele, na verdade, essa galera de outros estados, tirando o Paulo lá de Portugal, é uma galera que me ajudou para a F1, tá? Então, eu vou sortear novamente, vamos ver se alguém que ganha esse Berimbau, tá bom? Vamos lá. 96. Ele de novo. Edmar também é um amigo meu de São Paulo que é um vizinho aí, que é também dessa liga que mora. Aproveitando aqui, vira e vai lidar também. A F1 é uma liga online de futebol que patrocinou também um evento. Essa liga é lá de Portugal, tá? Trilhas BH que é ecoturismo, restaurante Jorge americano, Primeli bistrô, que é um bistrô da minha tia ali no Horto, tá? Pizzaria do Porto no Mercado Central que desde 2018 nos apoia aqui com espaço para o evento. Uma salva de palmas. número 32. Vamos ver se parece que está no Horto. Não tem 32. Para a próxima. 18. Opa! Gavião! Ele falou, hein? Sentar no grupo viu, né? O perigo. O coronel chegou, hein? O senhor tem que trocar, o bobaque é dele, né? Agora pega o pelúcia ali. Pega o pelúcia. Pega o pelúcia. Pega ali. Pega o pelúcia. Número 46. O curso vai entregar. Chega aí, pô. 46. 46 não tem. Vamos para o próximo. 56. 56. Deu? Eu peço. 56. 56. É o Edson Silva que é um guia do Trilhas BH. E assim vai ter jeito. Ele tem que entregar para ele. Uma salva de palmas aí. O Edson. Aqui é que 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 é show de bola. Galera, muito obrigado a todos, tá? Nós estamos encerrando o mesmo evento. Mestre, obrigada. Calmas para todos vocês, galera, valeu. Romano e Mariela.